Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de regressão múltipla. Nessa aula, nós vamos falar sobre a estimação de coeficientes de regressão, ok? Para quem não se inscreva no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com os colegas. Para iniciar, pessoal, é muito importante a gente relembrar que o objetivo de uma análise de regressão é nós conseguirmos explicar as variações de Y por meio de X, utilizando para isso um modelo matemático, um modelo de regressão. Então, veja bem, vamos imaginar que nós temos aqui Y como sendo, por exemplo, a altura de uma planta e X como sendo, por exemplo, o diâmetro dessa planta. Só um exemplo bom aqui para facilitar o nosso conhecimento. E nós queremos, por exemplo, estimar a altura da planta por meio do diâmetro. É muito difícil a gente medir a altura de uma planta diâmetro, já é mais fácil, né? Então, muitas vezes, nós poderíamos ter o objetivo de criar um modelo matemático a fim de nós estimarmos a altura da planta por meio do diâmetro do calmo. Então, vamos imaginar aqui esse exemplo apenas, né? É um exemplo fictício, é título de exemplo, mas é o suficiente aí para a gente conseguir entender o raciocínio. Mas você já deve se perguntar, não, Sinei, mas isso daqui é um curso de regressão múltipla, né? Aqui a gente tem uma única variável explicativa, a gente tem uma regressão simples, né? Tal como a gente aprendeu aí nas últimas aulas. E realmente, né? Isso daqui é uma regressão simples, mas nós vamos aproveitar esse exemplo aqui para a gente entender como a gente trabalha com a regressão múltipla. Porque regressão simples, provavelmente, vocês já trabalharam, vocês já conheceram, e o raciocínio é similar, né? Então, vamos do mais simples para o mais complexo. Então, imaginando aqui uma regressão simples, qual vai ser o nosso objetivo com a análise de regressão? Nosso objetivo é obter aqui dentro de um determinado modelo uma altura, que seria esse nosso intercepto, uma altura dessa reta e uma inclinação, que seria esse coeficiente angular da reta, que é esse Pzinho, que vai fazer com que essa reta, ela passe por entre esses pontos de forma a minimizar os desvios dos pontos em relação a essa reta. Mas vamos entender direito. Cada pontinho desse é um valor observado. É como se fossem as nossas árvores, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui 30 árvores que a gente avaliou. Então, a gente tem aqui 30 pontinhos, ok? E essa reta é o nosso valor predito. É os valores que nós vamos obter desse YI, né? A partir do momento onde a gente tem aqui os nossos coeficientes de A e de B. Então, a partir desse nosso valor predito, né? Nós temos essa curva de regressão que está representada aqui nessa linha azul. E o melhor valor de A, né? Que vai ser a altura dessa reta e de B, que vai ser a inclinação, vai nos indicar a posição onde essa curva de regressão estará, que vai fazer com que esses desvios entre os pontos observados e a reta seja o menor possível. Para a gente chegar nesse valor de A e de B, a gente pode recorrer a diferentes metodologias. A gente pode utilizar o método da máxima por uma semelhança, a gente pode utilizar alguns algoritmos interativos, a gente pode utilizar algoritmos genéticos, até inteligência computacional, redes neurais, a gente pode utilizar para enxergar nesses valores de A e de B. Mas, a metodologia mais simples, mais legal, né? Para a gente utilizar nesse caso, é uma metodologia chamada método dos quadrados mínimos, né? A gente tem diferentes categorias aí dos métodos quadrados mínimos. Tem o método dos quadrados mínimos ordinário, método dos quadrados mínimos ponderado, método dos quadrados mínimos generalizado, né? E nós vamos falar aqui do método dos quadrados mínimos ordinário, tudo bem? E como que funciona isso? Vamos lá. Nós temos aqui, então, um modelo matemático, a partir do qual nós vamos conseguir estimar, né? O nosso valor de Y por meio de X, considerando o A com o intercepto, que nos indica a altura aqui da nossa reta, o B com a coerciente angular que indica inclinação, e tem esse EI, que seria o nosso erro experimental. Esse Izinho, ele indica, né? É cada um dos nossos iésimos indivíduos. Cada um dos nossos I indivíduos. A gente tem que ter 30 observações, né? Então, vai ter I igual a 1, né? O Y observado para o I igual a 2 vai ser o valor da nossa segunda observação, né? Da mesma forma que o desvio que nós vamos ter do nosso ponto até a nossa reta, a gente vai ter um erro experimental para cada uma das nossas observações, ok? Esse modelo algébrico, a gente consegue representar ele na forma matricial. Onde nós temos aqui um vetor, que a gente está chamando de Yzão, Xzão, que a gente chama isso daqui de matriz de incidência, ou matriz de delineamento. Esse Bzão aqui vai ser o nosso vetor, onde a gente vai ter os nossos coeficientes de regressão. E o E vai ser o vetor onde a gente vai ter os nossos resíduos. Essas duas modelos aqui, embora eles sejam diferentes, eles são correspondentes, ok? De forma que, veja bem, meu Yzão, né? Nada mais é do que todas as observações nossas do YI, né? Então, vai ser 15, 21, 22, 23, 21, até chegar na nossa última observação, que é o 67. Xzão é a nossa matriz de incidência, né? Então, veja bem, se na frente do A, eu tenho aqui A multiplicando 1, eu não tenho A multiplicando por nada, mas eu posso multiplicar por 1, então eu coloco 1 aqui na primeira coluna. Depois a gente tem o B, que é o nosso coeficiente, o segundo coeficiente. Na frente dele a gente tem o Xi. Então, nós vamos colocar aqui os valores de Xi. Então, eu coloco aqui o Xi, 1, 2, 3, 4, até chegar aqui no nosso Xi igual a 30, né? O Bzão vai ser o vetor, onde nós vamos ter as nossas coisinhas de regressão, que é o Azinho e o Bzinho, tudo bem? mais o nosso outro vetor, que é o nosso vetor dos nossos erros, né? Que vai ir de o E1, 2, 3, 4, 5, até o E30, né? Daqui é 6, mas na verdade é 30. Então, se nós formos ver, esse modelo aqui de baixo, ele é correspondente ao modelo aqui de cima. Vocês lembram que quando a gente vai multiplicar matrizes, a gente multiplica, né? Fazendo aquela transposta. Então, o que eu teria? Eu teria 1 vezes A, 1 vezes B, né? Depois eu vou ter aqui, para o segundo indivíduo, 1 vezes A, 2 vezes B. E a gente, então, vai ter essa mesma coisa aqui de cima, né? Olha só, se meu I for igual a 2, nós teríamos A mais B, que multiplica o X igual a 2, né? Ou então, B vezes 2, mais o E2. Da mesma forma, né? Olha só, se eu pegar aqui para o nosso segundo indivíduo, vai ser 1 que multiplica A, ou seja, A mais 2 que multiplica B, mais o nosso resíduo 2. Ou seja, são coisas correspondentes. E utilizar essa notação matricial, isso traz para a gente algumas vantagens. Porque o nosso modelo algérico, ele pode mudar. Vou imaginar, nós estamos trabalhando aqui com aquele último exemplo, a gente tem aqui uma regressão polinomial de primeiro grau. E vou imaginar que a gente tem aqui um modelo de regressão polinomial de segundo grau. A gente tem aqui um efeito quadrático. Embora esses modelos algébricos se alteram, nosso modelo matricial, ele continua o mesmo, né? Y igual a Xβ, mais o nosso I experimental. Mas o que é que muda? O que é que muda? Veja só, meu Y vai continuar a mesma coisa, que são os nossos valores observados, né? Da nossa variável resposta. O X vai mudar, né? Porque a gente tem aqui, ó. A que multiplica 1. Então, vou colocar 1 na primeira coluna. Depois a gente vai ter aqui a B, que multiplica os valores de XI. Então, eu coloquei o valor de 1, 2, 3, até o nosso outro valor, que é 30. E aqui, ó. C que multiplica XI ao quadrado. Então, no nosso terceiro elemento, eu vou considerar os meus valores de X elevado ao quadrado, né? Se não fosse um modelo de regressão cúbica, o que é que ia mudar? Nossa matriz de delineamento ia ter mais uma coluna, onde nós teríamos os valores XI elevado ao cubo. Nesse caso aqui do modelo quadrático, né? A gente tem três coiscientes. A, B e C. Então, esse nosso vetor beta, ele vai ter três coiscientes, né? Três valores. A, B e C. Mais o nosso erro experimental, né? Que vai ser os 30 resíduos que a gente vai ter aí associado a cada uma de nossas observações. Então, uma grande vantagem de trabalhar com essa notação matricial, né? É que o nosso modelo matricial, ele não vai se alterar, né? Embora a gente possa utilizar modelos algébricos aqui diferentes. E isso, pessoal, é muito interessante porque ele facilita os nossos cálculos por meio de programação. Nós podemos utilizar um estimador, né? Aqui por álgebra de matrizes. E ele vai servir para qualquer outro modelo de regressão linear, né? Seja quadrático, seja cúbico. Isso é algo muito legal, né? E ele facilita também a obtenção de estimadores, como nós vamos ver aqui adiante. Então tá, vamos lá. Eu falei com vocês que uma forma de nós conseguirmos estimar os nossos coiscientes de regressão é por meio dos metros quadrados mínimos. Vamos ver como que isso fica por meio de álgebra de matrizes, tudo bem? Vamos imaginar aqui, então, que nós temos o nosso modelo de regressão, né? Que vai ser y igual a x beta mais z. Nós conseguimos estimar o nosso erro experimental por diferença, né? Então, veja só. Se eu sei que em que é yzão, que é os meus valores observados. Se eu sei que em xzão, que é a nossa matriz de delineamento. E se nós conseguimos estimar os valores de a e de b, a gente consegue estimar os nossos erros, né? E esses erros aqui, então, o que a gente vai ter dentro desse vetor? Vai ser cada desvio do nosso valor observado até o valor predito, né? Que está sendo representado aqui por essa curva de regressão. O que a gente quer? Nós queremos que essa reta passe em uma altura, em uma inclinação, que vai fazer com que esses erros sejam os menores possíveis, ok? Nós vamos ter aqui erros positivos, né? Desvios positivos, vamos ter também desvios negativos. Se nós pegarmos todos esses erros e somar, a gente vai ter sinais positivos, sinais negativos, somando todo mundo vai dar zero. Se nós fôssemos fazer uma média também desses erros, obviamente vai dar igual a zero. Então, se eu quiser ter uma medida que represente bem todos esses meus resíduos simultaneamente, algo bem interessante é a gente pegar esses desvios, elevar eles ao quadrado para depois somar. Porque quando a gente eleva algo ao quadrado, quem quer negativo vira positivo. Na hora que a gente soma esses erros ao quadrado, esses desvios ao quadrado, a gente vai ter uma medida que não vai ser negativa, ok? Então, o que eu não posso fazer? Eu posso pegar meu vetor de erro e multiplicar pela transposta dele. Vocês lembram daquela aula de álgebra de matrizes? Que nós falamos que a transporta de uma matriz nada mais é do que pegar essa matriz e mudar ela de direção, fazer as linhas virar colunas, as colunas virar linhas. E quando a gente multiplica um vetor por ele mesmo, a transposta de um vetor por esse vetor, nós vamos ter aqui e vezes e1 vezes e1, que nada mais é do que e1 ao quadrado, e2 vezes e2, que nada mais é do que e2 ao quadrado, até chegar na nossa última observação. Aqui no caso é e6 vezes e6, são 130 observações, vai ser e30 vezes e30, que no finalzinho aqui a gente vai ter esse valor ao quadrado. E somando todos esses desvios ao quadrado, nós vamos ter a nossa soma de quadrado dos desvios, ou soma de quadrado dos resíduos. Muito provavelmente vocês já fizeram uma análise de variância e viram que lá tem uma soma de quadrado de resíduos. Nada mais é do que isso aqui. Só lembrando que daqui é e30, não é e5, ficou um errinho aqui no slide, depois eu monto. Mas continuando aqui, a gente consegue enxergar na soma de quadrado do resíduo, pegando a transposta do erro e multiplicando por ele mesmo. Se eu for fazer e'e, então eu também vou pegar aqui a transposta de y menos xβ, que multiplica y menos xβ. Fazendo isso, pessoal, nós vamos conseguir enxergar aqui que a nossa soma de quadrado do resíduo vai ser igual a y'y menos... Eu vou fazer y vezes menos xβ e depois vou fazer menos xβ vezes y, somando vai dar menos 2βx'y. Se eu fizer menos x'β' que multiplica xβ, já vai chegar menos com menos mais, mais β'x'β. Então, esse daqui é o estimador que nós temos da soma de quadrado dos desvios. E agora é que vem o raciocínio da põe. Veja bem, nós temos aqui uma função a partir da qual a gente consegue obter a soma de quadrado do resíduo. O que a gente quer fazer? A gente quer chegar em valores de b, em coisíntese, em desventor b, que vai fazer com que a soma de quadrado do resíduo seja o menor possível. Vocês lembram, pessoal, que quando a gente vai obter pontos de máximo, pontos de mínimo, a gente utiliza a derivada. É isso? Então, aqui nós vamos fazer a derivada dessa função em relação aqui ao b, que são os nossos coeficientes de regressão. Ao fazer isso, veja só, eu vou fazer a derivada dessa função aqui de cima em relação a b. Esse primeiro argumento não tem b, então corta ele, não vai aparecer nada aqui embaixo. Esse daqui tem b. Então, na frente do b, a gente tem aqui, menos 2, ele está aqui na frente, na frente do b eu tenho aqui, x beta, ele está aqui, e o b está elevado a 1, não tem nada aqui na frente que está elevado a 1. 1 menos 1 dá 0, b elevado a 0, então dá 1, então aqui não aparece o b. Então, aqui é só a derivada. A gente aprendeu isso lá nas nossas aulas de cálculo. Aqui nessa segunda expressão, aqui nessa segunda parte, a gente tem o b aparecendo duas vezes. Então, é como se fosse b ao quadrado, pego 2, trago ele aqui para fora. Se é b elevado ao quadrado, elevado a 2, 2 menos 1 dá 1, então é a mesma coisa de b elevado a 1, sobrou o que? x linha x. Então, ele está aqui. Então, isso daqui nada mais é do que a derivada dessa soma de quadrado, da função, da soma de quadrado resíduo em função de b. Agora, basta a gente igualar isso a 0, está aqui igualado a 0. Vou deixar o meu b de um lado, que é o que eu quero, vou passar o restante para o outro lado, a gente chega nisso. Vou cortar esse 2 com esse 2 que tem aqui do outro lado, a gente chega nisso. O que está aqui multiplicando, que é esse x linha x, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente tem aqui x linha x, o inverso de x linha x, que multiplica x linha y. É muito legal vocês fazerem isso no caderno, para vocês ir pegando passo a passo, entendendo o raciocínio. Mas, o que a gente acabou de fazer é deduzir o estimador a partir do qual nós vamos conseguir chegar no valorzinho de a e de b. Então, dentro de um determinado modelo de regressão, a gente consegue estimar os nossos coeficientes de regressão fazendo a nossa x linha x, o inverso de x linha x, multiplica x linha y. Por exemplo, nesse exemplo que a gente deu aqui, tem a nossa matriz de alinhamento, Então, tem aqui o inverso, a transposta dela, que multiplica x, então, tem aqui a x linha x, elevada a menos 1, que multiplica x linha y. Se nós fazermos a multiplicação dessas matrizes, a gente vai chegando nos dois valores. Aqui, a gente vai ter dois coeficientes, que nada mais será que os nossos coeficientes de regressão. Então, a gente consegue estimar o valor de a e de b do nosso modelo de regressão apenas fazendo essas modificações de matrizes. Tudo bem? Então, o que a gente aprendeu aqui é estimar os nossos coeficientes de regressão por meio de um estimador. E a gente aprendeu como que a gente deduz o estimador pelo método dos quadrados mínimos. E como seria no caso de regressão múltipla? Na próxima aula, nós vamos ver aqui esse exemplo. Nós vamos supor um caso onde a gente quer estimar a nossa área foliar por meio do comprimento e da largura da folha. Existem diferentes modelos que a gente poderia utilizar aqui para estudar esse fenômeno. Mas vamos considerar que a gente vai testar aqui. Um modelo onde a gente tem o intercepto, o efeito linear de x e o efeito linear de y. Então, vocês podem ver que a gente tem duas variáveis explicativas, comprimento e largura. Então, isso aqui é um modelo de regressão múltipla. Na forma matricial, a gente vai ter aqui y que é igual a x beta mais z. A gente falou que o modelo matricial, a notação matricial não muda. Quem que seria y? Y é o que a gente quer predizer. É a nossa área folial observada. Quem que é xão? x é a nossa matriz de delineamento. Na frente do A, eu tenho 1 para todo mundo. Na frente do B, a gente tem xz, que é o comprimento. Então, tem aqui os valores do comprimento. Na frente do y, a gente tem a largura. Tem aqui os valores da largura. A, B e C, que são os nossos coiscientes, que constituem aqui o nosso beta. E o e, que é o nosso erro experimental. Para eu enxergar no valor de A, de B e de C, para eu conseguir estimar a minha área folial por meio do comprimento da largura, basta eu pegar, então, essa matriz. Eu vou fazer a transposta dessa matriz xão multiplicada por x. Faço o inverso dessa matriz x' x e multiplico por x' transposta dessa matriz que multiplica y. E fazendo isso, a gente vai conseguir achar o valor de A, de B e de C. Na próxima aula, nós vamos fazer isso lá no R. Vai ficar bem claro. Como que a gente consegue chegar nessas estimativas dos coiscientes de regressão. Tudo bem? E a partir do momento que a gente conseguiu ajustar o nosso modelo, a gente consegue estimar a área folha apenas tendo o comprimento e a largura da folha. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente faz isso para a aula de obra de matriz. A gente vai ver vários outros modelos de regressão múltipla que a gente consegue trabalhar aqui nessa situação. Então, é isso, pessoal. para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e até a próxima aula. E aí, e aí, Tchau.